Distribuição Turner Filmes do Brasil Rato do Campo, versão brasileira Telecine A CIDADE NO BRASIL Herman? Herman? Herman! Herman! Seu garotinho preguiçoso! Levante-se já desta cama! Anda! Vamos! Vamos! Anda! E agora faz favor de trabalhar! Mas que menino preguiçoso! O que é que há, meu filho? Vem cá! Ah, a sua mãe te pegou dormindo, não é isso, meu filho? Só fugiu de casa! Ah, está bem, está bem! Mas quem é que vai comer todos aqueles biscoitos que a mamãe fez pra você, hein? Biscoitos? Agora vá lá para fora e faça o seu trabalho! Vá lá! Vá lá para fora e faça o seu trabalho! Obrigado.